Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Eu vou sentir saudade de vocês agora, que eu tô embora. Mentira, você tá falando isso aqui agora. Na hora que você estiver lá, você nem vai lembrar da gente. Pode ser. Vai ter pessoas mais interessantes. Ah, não dou atenção. Quem são aqueles? Ele nem dá atenção pra gente, Fê. Acho que dá pra ver minha cueca. Eu achei que tava querendo se sentir de novo, pum, que você soltou. Não é possível que ele soltou outra bufa. Não é possível. Você ainda tá tanto, Ana. Que eu, né? Ana, ó, perguntas indiscretas, tá? Primeira, de qual menina do canal você tem mais ciúmes quando rola uma trollagem ou brincadeira com o João no vídeo? Véi... Tipo assim, eu não tenho ciúmes, porque as meninas a gente é muito amiga, né? Da Emily, você tem? Nunca tive, mas assim, eu poderia falar ela, porque ela é a que eu menos conheço, um exemplo, entendeu? A Laís e a Karol, a gente é mais próxima. Mas nunca tive nenhum problema com a Emily. Então, só vou falar ela por ser a que chegou depois. Mas nunca tive nada. Boa, gostei. A segunda. Você acha que vai rolar algo ainda sobre o resém de a Emily? Sobre a... Não, acho que não. Será? Acho que não, acho que... Um beijinho. Não, acho que agora, não sei, ela não tá com outra... Com o irmão do Carlinhos, né? Parece, não sei o que é, se eles estão ficando namorado, não sei. E já passou, eu acho, né? É, né? Agora, ela deve estar em outro, Pedro também deve estar em outra. É mesmo, é? Em outros e em outras, né? Ambos. Ambos. Certíssimo, dois. Você shippa ele com quem agora, nesse momento? Rezende? É. Misericórdia. Tem várias, né? Nossa! Nossa, não sei! Fala. Porque, tipo assim, o Pedro, depois que ele terminou com a Vi, tipo, ele não ficou sério com ninguém, né? É. Tipo, sério, ele não ficou com ninguém? Verdade. Então, tipo assim... Você gostou da minha meia? Eu amei, sua meia, inclusive... Dá com eles. Quero usar. Vai, fala. Tá. Gente, não sei, não faço ideia. Com quem você shippa ele, João? Eu? Ixi, por enquanto, com todo mundo. Mas fala, então, uma. Uma pessoa? Nossa, a menor ideia. Quem que você falaria? Falaria. Quem que eu falaria? Eu shipparia ele com... Hum... Eu não sei se eles já ficaram, mas eu shipparia ele com a KT. Com a KT. Formaria um belo casal, né? É. É verdade. Mas... Ai, não sei. Essa pergunta é muito difícil. Também. Eu vou descobrir alguma coisa e aí eu volto contar. Ó, terceira. Já rolou de alguém da casa da gravação te contar algo pessoal e você achar que era uma trollagem? Nossa, já. Tipo o quê? Tipo assim... É... Muitas coisas. Coisas até bobas. Porque, tipo assim, a gente vive nesse mundo de trollagem, né? Aham. Daí tem hora que você acredita demais, tem hora que você não acredita em nada. É. Sei lá. Ai, é... Uma vez. Posso falar alguma coisa? Pode. É... Nossa, agora não sei... Não lembro se era o Pedro ou a Karol, que um dia chegou falando que tinha... É... É... Batido o carro, estourado o pneu. E tinha mesmo? Ah, é verdade. Tinha. E tá jogando a trollagem. Eu também achei que era trollagem. E quando ela terminou, também. Quando ela terminou o namoro dela, eu não acreditei. Falei assim, ah, você tá brincando. Também achei. Tipo, ai... Óbvio que não. E era verdade. Ela tá solteiríssima. Solteira na piscina. E atacando. Quatro. Quem é a pessoa que mais trollam no canal? Resende, né? Não, mais trollado. Mais trollado no canal? As meninas são as mais trolladas. Eu, Karol e Laís são as mais trolladas. João, Vítor e Resende que são na gente. Eu? É claro. Então sou eu, então. Será que é o seu? Será que é o seu? Tá lindo, coitado. Por que você não protege a ela, João? Ela trola muito também. Sabe como que funciona, Matheus? Como que funciona assim? Você faz uma coisa, eu dou a pior. Eu gosto assim. Certo. Tá bom. Certo. Quem fica mais bravo ou querendo revanche depois de ter sido trollado? Acho que não. Não é Laís, não? Acho que é Laís. A Laís, então. É verdade. Laís é bem, ó. Ela é 880. A Laís. Como que foi hoje mesmo que eu falei assim, brincando? Laís pode ir no shopping, que a gente vai no shopping. Ela falou assim, ué, não fui chorada por quê? Desse jeito. Falei, calma, é uma brincadeira. Por quê? Que a gente vai no shopping? É. Não, que a gente vai no shopping, é verdade. Agora, você tava brincando. Ah, tá. Mas ela não foi chamada, mas agora que a gente tá chamada. Não é? Ela foi chamada, amigo. Foi? Vamos todas nós. Não, isso sim, óbvio. O João vai também? Não, só as meninas. Por que que ele não vai? Você quer ir, amor? Não, agora eu não quero não. Ih, rapaz. Eu não vou não. Não! Eu pego amanhã, eu e o Matheus. Nossa, que dó. Ela sobrou pra mim agora, velho. Amor, não é porque eu achei que era só as meninas. Tô mesmo. Ele falou que ele quer jantar com a gente. Então você vai, amizinho. Agora você vai. Ai, tô com dó dele. Tá vendo? Foi culpa sua. Próxima, amiga. Próxima, próxima, próxima. Próxima, próxima. Essa é boa. Ai, tô até com medo. Tô até com medo. Qual a menina mais estilosa que já passou pelo canal? Ih, rapaz. Amiga, você é amiga da Li Azevedo? Não. Mas você era da época dela? Sim. Você era da época dali? Sim. Mas você também tem trenta com ela? Não. Assim, na verdade, a gente brigou. Mas aí não se fala mais. Não se fala mais? Minha mais estilosa que passou pelo canal... Mas se você vê ela na rua, você cumprimenta? Ai, a gente não conversa. Porque eu vou cumprimentar essa pessoa que não conversa. Miga, mas peraí, pensa. Eu não tenho... Se você estiver num supermercado, você dá de cara com ela, vocês façam? Eu, Matheus, não sou a tipo de pessoa que eu não tenho rancor de ninguém. Tá, mas não conversa. Só que assim... Mas como que eu vou falar assim, oi pra menina? Essa menina não vai me responder, entendeu? É verdade. Tá, se você estiver no supermercado, você não fala oi? Óbvio que não, né, gente? Não conversa, gente. Obrigada. Pra mim, você fala? Ai... Se você estiver num lugar e você me vê, você vai lá correndo abraçar... Ó, eu vou chamar o Matheus! Ó, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Amo. Mais estilosa de todas que já passaram. Caraca, já passaram tanta. Pode ser Virginia, pode ser Emily, pode ser... A Vi super estilosa. Não, a mais. Meu, é que eu não sei... Deixa tu lembrar de todas que passaram. Vamos falar os nós. A Bresolim. A Bresolim é muito estilosa. Carol Bresolim? Aham. Ela já foi no canal Resente também? Não, ela já gravou. Ah, tá. Ela já gravou duas vezes. Uma vez ela veio solteira. Tá. E depois ela veio gravar... Ela e o Resente ficaram? Não, amigo. Ela veio... Quando ela veio solteira? Ela veio solteira, não. O Pedro namorava na Virginia. Ah, bom. Tá doido? E aí, depois que ela voltou pro canal, ela veio fazer Casal vs Casal com o Pedro e a Virginia, entendeu? Com Pedro? Ela já tava namorando o Joãozinho daí. Ah, eu adoro o Joãozinho. A segunda vez que ela veio. Tá. E eu acho ela super estilosa. Então vai ser ela. Eu vou chamar de paixão. Tá, eu também amo ela. Carol, te amo! Que lindeza. A. O Resente é melhor como chefe ou como cunhado? Não pode falar, é costante, é muito bom. É o melhor. É melhor como cunhado ou como chefe? Ah, mas, amigo. Ah lá, começou. Tem um lado bom das duas coisas. Eu sei, mas o que que é o melhor? Se você só puder escolher ele como uma coisa. Você prefere terminar com o irmão dele ou você prefere trabalhar em outro local? Nossa! Why, amiga? Você não fala. Então eu prefiro ser cunhada dele. Ser cunhada. Porque eu não quero tomar com o João Vitor. Ai, que gracinha. Você não vai terminar, né? Não vou. Mas ó, o lado bom é que ele como profissional, a gente dá muito bem. Tipo assim, a gente nunca teve nenhuma treza, nem nada. Ele é mais tranquilo, né? Ele é super tranquilo e eu gosto muito de trabalhar com ele. A gente... Eu aprendo muito, sabe? Você aprende mesmo? Muito demais. Fala a verdade, Ana. Amigo, é verdade. O que? Eu não aguento ele mexendo na minha vida. Amigo, é sério. Ele é uma pessoa sensacional. Por que você é tão bonita assim? Nada, amigo. É sim. Ai, lindesa. Você tá muito... Como que fala? Você tá querendo alguma coisa, né? Quero não. Quero só falar a verdade. Eu acho que a última pergunta vai ser pesada. Quero só falar a verdade. Eu tô achando que a última pergunta vai ser pesada. Não, amiga. Próxima. O que mais sente falta de gravar com a Virginia? Véio, tudo eu sinto falta. É. Você já deu mod pra ela? Tipo assim, ela tava menstruada e falou assim, Ana, eu tô sem mod. Já. Aí sei, eu tenho aqui a amiga. É. Eu sonho de fazer isso com uma amiga. Falei assim, Marti, eu tô sem mod. Falei, eu tenho aqui. Sabe assim, amiga. Tipo assim... Ah, velho, eu sinto saudade de tudo. Ai, você tá agora chorando? Não. Tá. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não, mas é verdade. Tá chorando. Eu também tô. Tá triste, né? Não, é... Não, é tipo assim, saudade de tudo. Tipo, porque a gente era muito amiga. A gente era muito próxima, né? A gente fazia, tipo, tudo junto. Tá chorando. Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga, pode chorar. Mas a gente não brincona em nada, sabe? A gente dá super bem. A gente conversa quando dá. Mas a gente tem saudade dela. Falta, assim. Falta. Eu tenho certeza que ela também sente de mim. Porque a gente era muito grudada. Mas só é a vida, né? Infelizmente, a vida é assim. Um dia também posso sair de perto das pessoas que eu amo e... Mas a vida continua. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu tô sensível hoje. Amiga, eu também tô. Última pergunta. Acha que deveria entrar mais meninos no canal? Mais meninos? Por mim, não, né? Porque eu já tenho meu namorado. Não, mas não. Não por interesse. Porque tem dois homens e tem três mulheres. Ou quatro, às vezes, com a Emily. É... Tipo se fosse eu. Eu acho que poderia. Nossa! Eu ia amar você. Eu ia amar. Imagina eu aqui te experimentando o dia inteiro. Nossa, eu ia amar. Imagina você e o Muca. Amiga, eu sou muito engravidada. O bom de vir do Muca é que a gente é o oposto. E a gente se deu super bem. Sim. Ai, eu ia amar também. Amiga, eu amo você. Isso é muito bom. Eu também, meu amor. Amiga, eu vou morrer de saudade quando eu for embora. Ai, mas a gente vai se ver mais vezes. Vamos! Você vai me ligar quando for pra São Paulo? Sim. A gente vai se encontrar. A gente vai sair pra comer. Ou a gente vai no shopping. A gente vai fazer compras. Vamos fazer stories. Aí você me marca pro canal de segredo. Eu te marco também. Fechou. A gente faz uma troca, né? Arrasou. A gente faz isso, sabia? A gente falou, vai, vamos entregar stories. Vamos. Aí a outra faz assim, marca. A outra faz marca. É normal. Esse mundo é normal, né? Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.